O primeiro atendimento aos feridos foi feito por equipes da Polícia Militar. Nós deslocamos rapidamente após ter conhecimento do fato. Então, assim que a gente chegou no local, nós já fizemos o isolamento, conseguimos dar apoio para aqueles tripulantes que estavam em melhor situação. Fizemos os primeiros socorros nesses indivíduos. A aeronave de pequeno porte, um bimotor modelo Seneca, levava seis pessoas. Duas mulheres e quatro homens. Eles decolaram de Minas Gerais com destino ao Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia. Mas, pouco antes das cinco horas da tarde, o piloto manteve contato com a torre do Aeródromo de Goiânia, informando que precisava fazer um pouso de emergência. Ao que tudo indica por causa de uma pane. No entanto, o avião não conseguiu chegar ao aeródromo e caiu sobre casas na Vila Mutirão. A equipe do repórter Fred Silveira foi uma das primeiras a chegar ao local do acidente e falou com os socorristas. Qual que é a situação, doutora, do paciente? Ele está gravíssimo, entubado, tem um TCE grave, trauma de tórax abdominal. A gente conseguiu fazer duas drenagens em torácino bilateral nele e agora ele está sendo encaminhado para o golpe. As seis vítimas foram levadas para o Hospital de Urgências de Goiânia, duas delas em estado gravíssimo. No começo da noite, o hospital informou a morte de dois homens, Bruno Rodrigues da Rocha e Leonardo Rodrigues da Rocha. Eles seriam irmãos e os donos da aeronave. O acidente com a aeronave tem um desprendimento de energia muito grande, então é um acidente complicado, muito trágico mesmo, muito grave. E as nossas equipes trabalharam com a maior agilidade possível para retirar essas vítimas e levá-las para o hospital, que é o local do suporte avançado, para tentar garantir uma sobrevida para essas pessoas. Felizmente, ninguém ficou ferido nos imóveis atingidos. A gente está aqui bem ao lado da aeronave, a aeronave que atingiu aqui três imóveis, os fundos de uma igreja, o quintal de uma casa aqui, um sobrado, e também a parte do depósito de um mini mercado que fica aqui nesse bairro, na região noroeste de Goiânia. Estou aqui do lado do Sr. Osvaldo, esse terreno pertence à família há mais de 20 anos. Nessa parte aqui onde nós estamos, ele está fazendo uma construção. Ali do lado, os filhos têm uma residência. Sr. Osvaldo, 20 anos aqui, está na região do aeródromo. O senhor já teve alguma preocupação com alguma queda de avião? Não, já, mas sim. A gente nunca pensa que vai cair próximo da gente, né? Já teve outros acidentes aqui, inclusive já caiu o paraquedista aí, queda livre, o paraquedista não abriu, já caiu mais ali, que próximo. Sempre tem ocorrência, mas você não imagina que vem cair tão próximo, né? O senhor estava aqui na hora? Estava tirando o carro aqui do lado aqui, que meu carro está naquela garagem ali, tirando para buscar meu menininho de sete anos na escola, né? E o barulho muito forte, mas muito forte, sabe? Aí eu pensei, será que é raio? O que foi? Foi, olhei o telhado do vizinho destruído, corri, vi o avião ali já, e é uma mulher já tentando descer, sabe? A mulher foi rápida. E eu já falei, desce rápido que pode pegar fogo, né? E aqui a gente vê que bem no fundo tem esses botijões de gás aí, não sei se poderia ter sido um risco caso a aeronave atingisse. Uma grande felicidade que ninguém que estava nos imóveis foi atingido. Graças a Deus, né? Ninguém, né? A minha preocupação no início, né? Porque a gente preocupa porque a pessoa está aí, não tem, né? Esse pessoal de avião aí fica aí pôndo a vida, as pessoas em risco aí, mas graças a Deus não teve nada com pessoas em solo. Para se recuperar desse grande susto, né? É, agora é a canseira para esses movimentos aí, para tirar essa aeronave daí, né? É tirar o sossego nosso aqui, né? Os bombeiros usaram um caminhão-pipa para resfriar a aeronave e evitar o risco de explosão. O avião teria primeiro atingido algumas árvores antes de bater no muro dos imóveis.